Coco Verde Melancia Meu amor, não fique triste, pegue as coisas, vamos embora A mesma barca que leva, a mesma barca que volta Senhor dono da casa, dê licença, pra dançar um baião neste salão Peço a todos presentes paciência, que a plateia aumenta a compreensão A saudade ela queima com o sol, a saudade ela é grande como o mar A saudade ela é forte como o meu, ela abre um caminho pra voltar Coco Verde Melancia Coco Verde Melancia Catoleca Barra Grande Eu vou-me embora da ilha com uma saudade tão grande Meu amor, não fique triste, pegue as coisas, vamos embora A mesma barca que leva, a mesma barca que volta Se eu falei, foi somente por falar, mas é fácil dançar este baião Quem souber, tira um verso pra ajudar, que não devem entrar na confusão A saudade ela queima com o sol, a saudade ela é grande como o mar A saudade ela é forte como o vento, ela abre um caminho pra voltar A saudade ela queima com o sol, a saudade ela é grande como o mar A saudade ela é forte como o vento, ela abre um caminho pra voltar A saudade ela é forte como o vento, ela abre um caminho pra voltar Como verde melancia, capoleta a barra grande Eu vou-me embora da ilha com uma saudade tão grande Meu amor, não fique triste, pegue as coisas, vamos embora A mesma barca que leva, a mesma barca que volta Eu vou-me embora da ilha com uma saudade tão grande Eu vou-me embora da ilha com uma saudade tão grande Eu vou-me embora da ilha com uma saudade tão grande Acorda povo que o sol tá levantado O meu acordo mais cedo pra escutar esse recado Acorda povo que o dia vai chegar Acorda povo que o dia vai chegar Não há noite que resista a tanta luz pra clarear Não é promessa de dar a vida eterna Não é prodígio, milagre ou redenção Mas o que existe no mundo mais sagrado É o que a gente vê cantado com sincera opinião Não é bandeira de campo de batalha Não é navalha que corte seu amor Nem desafio, nem declaração de guerra É uma luz que vai à terra trazendo a voz do cantor Acorda povo que o sol tá levantado Acorda povo que o sol tá levantado O meu acordo mais cedo pra escutar esse recado Acorda povo que o dia vai chegar Acorda povo que o dia vai chegar Não há noite que resista a tanta luz pra clarear Não é magia que acabe com a mentira Não é folia que faça enlouquecer É uma canção cheia de simplicidade Que tem na sinceridade sua força e seu poder Se o tempo é cheio de dúvida e tristeza Cante mais alto com a voz do coração Acorda povo que o sol tá levantado E um corpo bem acordado Faz valer sua canção Acorda povo que o sol tá levantado Acorda povo que o sol tá levantado O meu acordo mais cedo pra escutar esse recado Acorda povo que o dia vai chegar Acorda povo que o dia vai chegar Não há noite que resista a tanta luz pra clarear Acorda povo que o sol tá levantado O meu acordo mais cedo pra escutar esse recado Acorda povo que o dia vai chegar Acorda povo que o dia vai chegar Não há noite que resista a tanta luz pra clarear Acorda povo que o sol tá levantado Acorda povo que o sol tá levantado O galo acordou mais cedo pra escutar esse recado Acorda povo que o sol tá levantado Acorda povo que o sol tá levantada Os mais cedo pra escutar tem clique Coate como quem Ele vai chegar Older são relaxadas Essa gente pequenina, de viagem intergaláctica Vem saber nossa gramática, ou mudar nossa doutrina Beber nossa gasolina, que já é pouca demais Desmantelar nossos cais, engrenar nossos motores Esses discos voadores, me preocupam demais Seres de outras camadas, voam no velas transporte Rússia e América do Norte, já estão preocupadas Será que esses camaradas, lá das bandas siderais Vem torcer por generais, ou apoiar senadores Esses discos voadores, me preocupam demais Seres de outro local, vem dizer se o aborto É um gringo, um conforto, ou um homicídio legal Mudar o código penal, nas alçadas criminais Ou então dizer que a paz, é feita por desertores Esses discos voadores, me preocupam demais Da esfera marciana, descem discos toda hora Fazem pequena demora, no meio da raça humana Talvez queiram ver a grana, das multinacionais Que estão lutando pra trás, os nossos trabalhadores Esses discos voadores, me preocupam demais Dentro da ufologia, segundo o que eu entendo Esses discos estão querendo falar de democracia Cortar a demagogia, de quem fala e nada faz Dos sabidões atuais, enganando os eleitores Esses discos voadores, me preocupam demais Quatro horas da manhã é hora já Vai trabalhar, levanta Zé Canta galo, campo grande é ira já Qualquer lugar se manda Zé Pega o trem, como dá Como dá pra chegar, chegou as seis na central Amassar, amassar, amassou Agora desamassar, o sonho do coração Vira o bolso do avesso, tira a vida E olha que tudo é tão igual Marbureira, teresina é seara Embarela, manda não A seca já se acabou A fome já terminou O ano que vem já foi tão legal O bom ouvirá em sua despertação Pois é, valor no jornal Libertade, paraíso ou corumbá Vai trabalhar, levanta Zé Quatro horas da manhã é hora já Qualquer lugar se manda Zé Pega o trem, como dá Como dá pra chegar, chegou as seis na central Amassar, amassou Agora desamassar, o sonho do coração Vira o bolso do avesso, tira a vida E olha que tudo é tão igual Marbureira, teresina é seara Embarela, bananá A seca já se acabou A fome já terminou O ano que vem já foi tão legal O bom ouvirá em sua despertação Pois é, valor no jornal Libertade, paraíso ou corumbá Vai trabalhar, levanta Zé Quatro horas da manhã é hora já Qualquer lugar se manda Zé A fome já foi tão legal A fome já foi tão legal Na mais profunda solidão do lar Meu universo e razão de ser Os dias passam sem suceder E eu vou ficando no tempo atrás A noite chega pra me comover Meu dia cheio vem me ocupar O teu assunto vem me envolver Teu braço forte vem me arrastar Em qual memória o livro se escreveu A minha história onde se perdeu Só fui menina pureza e amor E sempre a sombra do que passou Por ti meu amor Por ti meu amo, meu senhor, meu pai Que me alimenta e me guarda em paz Que me orienta e governa a voz Que me fecunda e faz conceber Obrigada a você Se teu dente de ouro penduro no meu colar Esse desejo de louro do peito quero sangrar Essa corrente que prende teus movimentos no ar Tem elogia e energia difíceis de se quebrar Essa corrente que prende teus movimentos no ar Tem elogia e energia difíceis de se quebrar São dez dedos pros anéis, sem cabeças pra pensar Um lugar pra se viver, um gatilho pra puxar Meu sorriso pelo cão, escorrendo feito mel Por enquanto vou passando, estendendo meu chapéu Essa amarga mistura de vinho branco com céu Dão passarinhos voando nas cordilheiras do céu Ó, tu que tens o repente na hora de me falar Deixa de novo o sol quente por dentro de atravessar Ó, tu que tens o repente na hora de me falar Deixa de novo o sol quente por dentro de atravessar Deixa de novo o sol quente por dentro te atravessar São dez dedos pros anéis, sem cabeças pra pensar Um lugar pra se viver, um gatilho pra puxar Meu sorriso pelo cano, escorrendo feito mel Por enquanto vou passando, estendendo meu chapéu Essa amarga mistura de vinho branco com fel Dão passarinhos voando nas cordeiras do céu Ó, tu que tens o repente na hora de me falar Deixa de novo o sol quente por dentro te atravessar Ó, tu que tens o repente na hora de me falar Deixa de novo o sol quente por dentro te atravessar Deixa de novo o sol quente por dentro te atravessar O sol quente por dentro te atravessar La-la-la-la, la-la-la-la-la-la-la Val-la-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Encontrei você Que tudo modificou No sentido, no perigo Neste medo de amar Outra vez você Me fazendo sentir assim Tão bonita, tão aflita Na esperança Tantas vezes procurei Reviver essa fantasia E sentir o nascer desta canção Como um canto de amor surgindo Como um dia tudo aconteceu No vermelho do entardecer Com uma bola Feito fogo Mergulhando no mar Tantas vezes procurei Reviver essa fantasia E sentir o nascer desta canção Como um canto de amor surgindo Como um dia tudo aconteceu No vermelho do entardecer E a tarde foi morrendo Prateada no mar Tudo aconteceu E me fez tão feliz assim E a tarde foi morrendo Prateada no mar Na esperança Na esperança Na esperança Bom dia estará Tais Tais E E Tchau, tchau. Tem que ligar suas antenas, captar melhor frequências, dimensões e vibrações que no ar se sente. Tem que usar cinco sentidos pra chegar ao relativo, significado justo, simples, coerente. Manda bola, rola, rola, a gente sai correndo atrás, passageiro desse trem, que o tempo brinca de seguir. Veio aqui no seu futuro, uma estrela intensa clareando viver, viver. Eu pessoalmente me interesso, pelo destino desse trem, do tempo mente, muito mente, fazendo crer que ele seguiu. Veio aqui no seu passado, uma estrela intensa clareando viver. Viver, 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 o amor é que alimenta a força de viver. O amor é que alimenta. Tem que ligar suas antenas, captar melhor frequências, dimensões e vibrações. E no ar se sente bem, tem que usar cinco sentidos pra chegar ao relativo, significado justo, simples, coerente. Manda bola, rola, 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 a gente sai correndo atrás, passageiro desse trem, que o tempo brinca de seguir. Veio aqui no seu futuro, uma estrela intensa clareando viver, viver. Eu pessoalmente me interesso, pelo destino desse trem, do tempo mente, muito mente, fazendo crer que ele seguiu. Veio aqui no seu passado, uma estrela intensa clareando viver, viver, viver. O amor é que alimenta a força de viver, viver. O amor é que alimenta a força de viver O amor é que alimenta Bela não, catarineta Dela vos venho contar Sete anos e um dia, ô tua linda Sobre as ondas do mar Sete anos e um dia, ô tua linda Sobre as ondas do mar Já não tinha o que beber Nem tão pouco que manjar Matamos o nosso garo, ô tua linda Que tinha para cantar Matamos o nosso galo, ô tua linda Que tinha para cantar Levanta-te, meu gageiro Meu gageirinho real Vê se a vista, terra espanha, ô tua linda Areias em Portugal Vê se a vista, terra espanha, ô tua linda Areias em Portugal Não avistei terra espanha, meu capitão general Há visto espadas de fogo, ô tua linda Prontas para te queimar Também há visto três moças Também há visto três moças A procurar de um detal Todas três moças Todas três moças Todas três são minhas filhas Todas três hei de lidar Uma para te vestir, ô tua linda Outra para te vestir, ô tua linda Outra para te vestir, ô tua linda Cartarineta, ô tô linda, ôi, para no mar navegar, só quero a nauca, cartarineta, ô tô linda, para no mar navegar, só quero a nauca, cartarineta, ô tô linda, para no mar navegar. Sorteiro ou não, cartarineta, ô tô linda, para no mar navegar. Jurei, desta água nunca vou beber, E o fruto da árvore jamais colher, Por princípios morais, que hoje em dia já não valem tanto, Recusei o amor, e agora sou arrependida. Jurei, desta água nunca vou beber, E o fruto da árvore jamais colher, Por princípios morais, que hoje em dia já não valem tanto, Recusei o amor, e agora sou arrependida. Como um herói suportei, No fundo do peito a tortura, De sufocar emoções, E aventuras que a gente inventou. Como um covarde evitei, A ira, violência e o desprezo, Que a sociedade jurou, Pelo amor que você me ofertou. Julguei, nosso amor não pode ser normal. Tão louca, a paixão jamais foi natural, Minha sede secou, Minha fome se foi digerida, Por princípios morais, Que definiram minha vida. Como um herói suportei, No fundo do peito a tortura, De sufocar emoções, E aventuras que a gente inventou. Como um covarde evitei, A ira, violência e o desprezo, Que a sociedade jurou, Pelo amor que você me ofertou. Julguei, nosso amor não pode ser normal. Tão louca, a paixão jamais foi natural, Minha sede secou, Minha fome se foi digerida, Por princípios morais, Que definiram minha vida. Por princípios morais, Que definiram minha vida. Eu, 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 eu. Legenda Adriana Zanotto